A 19ª Sessão Extraordinária do 4º Ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontece na noite desta terça-feira, dia 8 de novembro. Acompanhe a sessão. Sob a proteção de Deus em nome da lei e a venda um legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 19ª Sessão Extraordinária do 4º Ano Legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal neste dia 8 de novembro de 2016. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 049, barra 2016. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Autorizo o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Bertioga, Campo e da Outras Providências. Em discussão, emenda, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem com o encontro. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 049, barra 2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Bertioga, Campo e da Outras Providências, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 050, barra 2016. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Inclui no calendário municipal de eventos o revela Bertioga e da Outras Providências. Em discussão, emenda, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem com o encontro. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 050, barra 2016, que inclui no calendário oficial de eventos o revela Bertioga e da Outras Providências, de autoria do vereador Pacífico. Antes de encerrarmos a sessão, eu gostaria de dar a palavra para o vereador Alemão. Obrigado, seu presidente. Presidente, na apresentação dos trabalhos dos senhores vereadores, eu me ausentei por conta de um amigo que passou mal. Mas, mesmo assim, eu peguei um pouco da fala do vereador Ivan e a fala do vereador Toninho Rodrigues. Vereador Ivan, eu acho que a exposição sua, ela é muito séria. E é uma coisa para que os que se reelegeram nessa casa, esses vereadores, eles abraçam, venham a abraçar essa causa, bem como os novos eleitos aí, por conta de que a legislação hoje, ela acaba enterrando o desenvolvimento do nosso município. E ainda na fala do vereador Toninho Rodrigues, com a vasta experiência que ele tem, e dentro de todo esse contexto político e daquilo que foi, de uma certa forma, imposta para nós munícipes e no município não todo, em relação à demarcação do parque, da restinga, tudo isso que se relaciona, e essa discussão que hoje está aí, e que prejudica o município num todo, precisamos nos ater primeiro, na exposição que o vereador Ivan fez, e novamente na fala do vereador Toninho Rodrigues, para que a gente não tenha, e não venha a correr numa iminência de que o nosso município, ele possa vir a se prejudicar, não só agora no primeiro momento, mas sim numa coisa, nos anos futuros, porque o nosso município hoje, ele praticamente 90% da nossa área disponível, é a área de APP, e que se não houver uma política, e uma ação mais enérgica, por conta do executivo, do legislativo, e que venham administrar essa questão com várias mãos, o município e a população de Bertioga vai ser prejudicado num todo. Então, parabéns Ivan pela exposição, e parabéns vereador Toninho pela sua fala, em relação ao parque, a restinga, que o senhor, os vereadores dessa casa, eu acho que tem um vasto conhecimento, até por conta da sua atividade profissional, dentro do setor imobiliário hoje, que vem a comprometer todo o desenvolvimento do nosso município. Então, eu só queria fazer essa fala, e dar o parabéns aos dois, o Ivan pela apresentação, e o Toninho por vossa fala. Parabéns vereadores. Eu vou passar a palavra para o vereador Ivan, depois para o vereador Toninho Rodrigues, depois para o senhor vereador Pacífico. Qual a palavra, vereador Ivan? Na verdade, só para esclarecer uma questão, nós estamos firmando um convênio com o CAMP, numa situação emergencial, em função de terminar esse ano letivo, porque o contrato com o Instituto SIM, que as cuidadoras hoje estão abrigadas, ele termina agora no dia 11 de novembro, e as aulas vão se prorrogar até dezembro. Então, o contrato, só para a minuta do contrato, ele tem um prazo inicial de 30 dias. Quer dizer, efetivamente, ele é uma solução para os próximos 30 dias, e a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado durante a vigência desta lei que foi autorizada. Porém, não tem muito sentido que ele vá muito além dos 30 dias, porque nós, termina, eu não sei exatamente qual data, termina o ano letivo. Não teria sentido ele continuar no mês de janeiro, que é o mês de férias. E até lá, vai ter que ser dado pelo novo governo uma solução nessa questão da inclusão social e das cuidadoras. Então, só para esclarecer aqui, para que todos saibam que o prazo inicial, então, deste contrato, deste convênio, é de 30 dias. Ok? Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues. Senhor presidente, duas coisas. Primeiro, eu agradeço a fala do nobre colega vereador alemão, e eu fico muito contente de ter participado dessa Câmara, de um dos vereadores atuantes, ao qual a gente teve a oportunidade de discutir vários assuntos, sempre pertinente à melhor qualidade de vida da nossa população. Então, vereador, muito obrigado. Vereador Pacífico, parabéns pelo projeto. Em nome da Renata, eu quero cumprimentar a todos que produziram, começaram com muita dificuldade, mas hoje a gente sabe que o Revela Bertioga veio para ficar. Eu acho que isso aí é o próximo prefeito que vai entrar, tem que dar continuidade, que deu certo essa divisa de trazer pessoas de todos os lugares do Brasil, para apreciar aquilo que é bonito em Bertioga. Então, vereador Pacífico, parabéns. Eu acho que realmente tem que estar dentro do calendário, e você, Renata, leva a nossa abraço a todos aqueles que realmente compõem essa equipe, e que deu certo. Com a palavra, vereador Pacífico. Só para agradecer, e agradecer os vereadores pelo apoio na aprovação da lei, e convidar a todos os munícipes também para a próxima sexta-feira, às 20 horas, na Casa da Cultura, onde acontece a quinta edição do Revela Bertioga, e aqui na pessoa da Renata, agradecer uma grande amiga, fotógrafa de carreira, também uma pessoa que faz parte do quadro Funcionalismo Público, e que abraçou aí, adotou esse evento. Então, na pessoa dela aqui, mandar um abraço a todos eles, e agradecer aí pela oportunidade de a gente fazer parte desse grande evento. Era isso, senhor presidente. Acho que eu posso dar para encerrada a sessão. O alemão gostaria de dar mais alguma palavra, ou posso encerrar, vereador? Tudo bem? Nada mais ainda tratar, declaro encerrado. Presidente, sessão extraordinária. As sessões ordinárias acontecem todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. A Câmara fica na rua Reverendo Augusto Paes d'Ávila, número 374, no bairro Rio da Praia. A Câmara é a primeira parte da Sessão. A Câmara é a primeira parte da Sessão. Legenda Adriana Zanotto